Tá indo já, o anta. Anta! Eu vou desistir. Desistir? Você nem começou. Tá gravando já. Tá bom, mas daí, o que você quer que eu faça? Eu tô rindo, você quer que eu pare de rir? Ai, só rindo. E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo bom? Bom, vocês já sabem, né? Eu sou o Richard Deu na telha do Careca. Bom, pra quem não me conhece, então, prazer, né? Hoje eu vim falar a respeito do segundo vídeo que eu falo da maquininha que eu fiz uma burrada monstro, que eu coloquei uma roupa de neoprene. Se você não viu o primeiro vídeo, então assiste aí, ó. Eu vou colocar o card aqui, você assiste pra poder entender, senão você não vai conseguir entender, né? E aí, eu explico mais ou menos aí, a manutenção, como é que foi feito, tudo direitinho. E é isso. Ah, eu queria falar uma outra coisa pra vocês. Aqui. Isso aqui, ó. Beleza? Quem não sabe, ou quem não... não tá entendendo, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui no card aqui, que eu falo a respeito disso aqui também. Se você tem curiosidade, né? Bem que você tem vergonha que eu sou. Tô aproveitando a sua curiosidade pra você ir lá saber. Não é o que você tá pensando, um simples pote de lavar roupa, sei lá o quê. Pode ser outra coisa. Tá bom? Então bora lá pro vídeo. Solta a vinheta. Outra coisa que não tem também, vídeo de manutenção dessa maquininha. Então, pra quem tem curiosidade, tá aqui, ó. Uma ótima oportunidade. Uma ótima oportunidade. Nossas amigas maritacas. Já logo cedo estão acordadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e ano de generally. E agora vamos voltar de volta aqui na purpurina. Vamos ver se a gente consegue isso. Colocar a lava roupa Todo dia que agonia No lugar dela de volta E depois de um Longo inverno Vamos O cara está achando a ferramenta dele Aqui depois de dois meses Depois de um longo inverno Vamos Contrarem Contrarem Não Não Vem dando deita aí Vamos cobrar cada um que eu dou deita Você está já me devendo Deixei Não falei nada Só para ver até onde ia Mas eu já sabia Que ia ter que tirar Essas duas vezes que tirou Entendeu? A primeira vez Para conectar o negócio A primeira vez A primeira vez Para conectar o negócio E a segunda vez Para Tinha que acabar Com uma piada E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti